Boa tarde pessoal, hoje dia 12 de novembro, estamos aqui para o terceiro programa da Pave em TV, dessa vez nós vamos ter a nossa primeira palestra internacional, nós vamos falar sobre segurança viária, mais especificamente sobre sistemas para proteção de motociclistas com barreiras de segurança, nosso palestrante é o Antônio Amengual do Instituto Vial Ibero-Americano, vai ser conduzido brilhantemente pela Marina Coppola, nossa parceira, eu queria mais uma vez aqui pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui, seguirem a gente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, vamos cada vez mais trazer conteúdo técnico, conteúdo bacana para você que nos acompanha, quero agradecer também todos os apoiadores que estão com a gente, as empresas que estão patrocinando o nosso canal, vamos trazer agora a mensagem delas, obrigado, curta o nosso evento e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Un motociclista Legenda Adriana Zanotto 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 Y después hay un tercer problema que no tiene que ver con el tema que no tiene que ver con el motociclista si representa si representa un miracle Então, o que fazer? O problema que temos descrito antes só pode ser resolvido se as barreiras de proteção foram projetadas também para se comportar de uma maneira segura ante o impacto de motociclistas. E digo também porque não esquecemos que as barreiras se desenharam também para contener autos e contener vehículos pesados. A solução pode consistir tanto na instalação de um dispositivo adicional incorporado à barreira de segurança, o que chamamos NESPM, como o diseño ou a implantação de uma barreira diseñada específicamente para impacto, comportamento amigável com impacto de motociclistas. Existe um procedimento ou método? Um pode perguntar, vale, está claro, já me disse que tenho que avaliar a barreira contra o impacto de motociclistas se quero garantizar a segurança dos motociclistas, igual que faço uma avaliação com test de uma barreira com impacto de vehículos com quatro más ruas, se quero avaliar a segurança de quatro más ruas. Uma pergunta muito fácil, existe um procedimento ou método de ensaio, de teste, para avaliar este comportamento de uma barreira contra o impacto de motociclistas, como ocorre com a norma europeia 1317 ou a normativa ou o procedimento MASH? Existe, a resposta é sim, existe. Existe um procedimento que a nível internacional se chama, é uma especificação da União Europeia, de CEM, da Comissão Europeia de Normalização, uma Technical Specification 17342 de junho de 2019, que é o que chamamos a antiga parte octava da norma europeia 1317 ou 10, e que corresponde fielmente com a norma española 135 ou 900 de 2008. Portanto, existe um procedimento, existe um procedimento, existe um procedimento, existe uma normativa, existe uma especificação para avaliar o comportamento das barreiras contra o impacto de motociclistas e está disponível a nível internacional. Esta especificação europeia 17342 ou equivalente, que é uma transposição da norma española UNE 135 ou 900, distingue dois tipos de sistemas de proteção de motociclistas. Sistemas pontuales, que únicamente protegen o poste, disminuindo a severidade do impacto contra o poste, e depois temos os sistemas continuos, que realmente o que fazem é contener o impacto do motociclista e redirecioná-lo, com o que evitam o impacto contra o poste, mas, a sua vez, contêem o motociclista e o redirecionam. A norma española, desde o ano 2008, 2005, primeira versão, segunda versão, 2008, a longo da longa experiência que houve na España, se demonstrou que os sistemas pontuales não superam os ensaios, e a partir de 2019, a norma española a eliminar os sistemas pontuales e só são sistemas continuos. Mas a norma especificação europeia não tem recolhido ainda esse cambio e considera estes dois tipos de sistemas, e por isso os he mencionado, mas, recordemos, vamos falar só de os continuos. Que ensaios? Estes sistemas continuos, a norma estabelece uma série de ensaios de impacto a escala real, com um manequim, o que se chama um dummy, um manequim instrumentado de quase 90 kg, portanto, é um senhor robusto, forte, sano, híbrido 3, totalmente equipado com vestimenta e com capacete. Este manequim se lança em um ensaios, se lança contra um tramo real de a barreira com os terminales, se pode lançar a 60 ou 70 km por hora, a 30 grados, e se lança em duas trajetórias de impacto. Então, se avalia o que ocorre, há uma série de parâmetros que se miden de segurança, biomecânica, e uma série de criterios de aceitação que se avalia mediante este ensaios. Portanto, norma 135-900, especificação europeia, faz ensaios de impacto a escala real, com um manequim, a várias velocidades, e mide o que acontece. O que medimos nesses ensaios? Como eu disse antes, se utilizan 30 grados, duas trajetórias. Uma primeira trajetória que estaria alineada com o centro do poste, porque se supone que é a parte mais rígida da barreira, e outra trajetória que está justo no centro entre dois postes consecutivos, porque se supone que é o sistema mais blando, mais deformable. E já veremos que tem que medir as duas coisas, dado que a rigidez da barreira não é a mesma no poste que entre dois postes, tem que avaliar para o motociclista o comportamento nos dois lugares. Como eu disse, há dois niveis de proteção. Clase 60 e classe 70. Muito fácil. 60 é quando os ensaios se han tirado a 60 km por hora contra a barreira, 70 é quando se han tirado a 70 km por hora. Obviamente, a classe 70 garantiza maior nível de proteção que a classe 60. Obviamente. Estos são os ensaios. Como eu disse, se fazem ensaios centro do poste ou centro da lâmina a 60, 70 km por hora. Sempre vão requerir, cada classe de proteção, 60 ou 70, vai requerir dois ensaios, dois testes. O testo em poste e o testo no centro da lâmina. Ok? Creo que é muito fácil. E que medimos? Que medimos? Bueno, pois vamos a medir o daño que le fazemos a um motociclista. Como se mede? Cuais são as partes mais vulneráveis, mais mortais, mais lesivas, ou que se podem herir mais gravemente de uma pessoa ou de um motociclista? Pois a cabeça e o cair, não? Essas são as partes que consideramos mais débiles, mais críticas. Por isso... Antônio, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação ao slide anterior. Desculpa, só te interromper um pouquinho. Sem problema. Você estava falando muito da parte dos testes, né? Eu posso pegar um sistema de proteção já testado e colocar numa outra via, num outro sistema? A resposta é, homem, poder, todo mundo pode hacerlo, pero não deve hacerlo. Quando colocamos um sistema testado em uma barreira, em outra barreira, estamos em uma barreira distinta. Portanto, não temos garantia de seu comportamento. Portanto, isto é um tema que vemos um pouco mais adeante, né? De acordo? Ou seja, um sistema testado sobre uma barreira, um porto, digamos, não se pode utilizar em outra barreira distinta sem avaliar, a sua vez, o comportamento. Porque a barreira é nova, é distinta. Uma nova barreira. Bom, então, como temos dito, o que fazemos? Vamos a medir parâmetros ou índices biomecânicos. Que são índices biomecânicos? Vem do mundo do automóvil. São parâmetros que estão correlacionados com a vida humana, vale? Há correlación com a vida humana. Ensaios se fazem com cadáveres, obviamente, mas sabemos que estes índices têm uma correlación com a via, com a sobrevivência humana. Se mide um índice na cabeça, HIC, que vem a ser como a aceleración dentro da cabeça, e se midem três forças no cuello e três momentos no cuello. São esses que aparecem aí, não vou entrar nos detalhes. Para cada parâmetro, para cada índice biomecânico, são sete, uma aceleración na cabeça, três forças no cuello, três momentos no cuello. Para cada um de estes parâmetros se estabelecen dois niveis, nível 1 e nível 2. Nível 1 é mais baixo, melhor, nível 2, mais alto. Se qualquer parâmetro sai por cima de um só do nível 2, o sistema não cumpre. Todos os parâmetros têm que estar dentro do nível 2, vale? Se só um de os sete se vai em um dos dois, em qualquer um dos ensaios, se vai por cima de dois, o sistema não passa a prova, não é aceitável, ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque alguém pode dizer, ah, eu tenho sete parâmetros, seis bem, um mal, né? Bom, não está mal, ou não. Bom, é dizer, mira, um não se morreu, não, se morreu de um ataque ao coração, mas, mire, tinha a cabeça muito bem, os pulmões perfectos, a perna fantástica, mas se morreu. Então, com que um parâmetro está por cima do nível 2, é considerado incompatível com a vida. E, já digo, são parâmetros biomecânicos, portanto, com correlación, que são parâmetros que vêm da indústria e da ciência médica, não? Portanto, um ensaio tem que ter todos os niveis. E outro tema, para que o nível seja 1 do sistema, porque temos visto que há dois niveis de severidade, 1 e 2, 1, muito bom, e 2, bom, aceitável, não tão bom, vale? Para que um sistema seja nível 1, todos os sete parâmetros em dois ensaios, ou seja, os 14 valores, têm que estar todos em nível 1. Se um só parâmetro tem um valor em nível 2, o sistema é nível 2, ok? E se um parâmetro está por cima do nível 2, o sistema não se pode certificar. Com tudo isto, o que quer dizer? Estamos midendo vida humana, segurança humana, e o estamos midendo de uma maneira muito rigorosa. É dizer, passar este ensaio é costoso, é caro, é difícil, não é fácil, mas nos garantiza todos os aspectos relacionados com a segurança do corpo do motociclista. A parte dos parâmetros biomecânicos, que são os mais espectaculares, importantes, há outros criterios de aceitação, de tal maneira que, se não se supera este criterio, o sistema é rechazado, não passa o ensaio, por exemplo, não deve haver a ruptura completa de nenhum elemento longitudinal do tramo de ensaio, de la barriera. Não são admitidas laceraciones de a carne. Pode haver cortes no equipamento, mas se há um corte ou uma laceração que chega ao maniquí, a carne do maniquí, que é goma, obviamente, não é carne, não vale. Tampouco é aceitável o desmembramento, excepção da rotura da clavícula que está diseñada com uma clavícula fusível. Se perde um braço, perde uma perna, não vale. O maniquí, o ATD, o maniquí, não pode estar enganchado ou atrapado dentro do sistema, não se admite, e tampouco nenhuma parte do maniquí pode superar completamente o sistema. Estos são os criterios, portanto, vemos que é uma norma com os criterios tanto biomecânicos como de comportamento do maniquí da barrera muito rigorosos. Porque, como eu disse, o problema do motociclista quando sai da guia e impacta contra a barrera ou qualquer outro elemento infraestrutural, é a vulnerabilidade. Então, tem que proteger muitas coisas e tem que protegerlas muito bem. Vejamos algum ensaio, porque agora eu estou falando muito, mas a gente diz, ah, bom, isto que me conta, eu quero ver, não? Mira, este é um ensaio com uma barreira metálica, com uma barreira de proteção, e, que vemos que está impactando no poste, trajetória no poste, que é a parte, como vemos, mais rígida da barrera, ok? A 70 km por hora. Trajetória 1. Recordaros, dois ensaios cada sistema, trajetória 1, TM1 e TM3. Alguém me pode perguntar, por que não existe a trajetória 2? Existia com os sistemas discontinuos, com os pontuais, mas ao quitarlos, se perdiu 3. Aí o vemos, vemos em câmera lenta que passam muitas coisas. Em a câmera rápida hemos visto um golpe, um golpe muito forte. Aí vemos realmente como há uma interação, há um comportamento, há uma sincronização de deformações, de movimentos, e aqui vamos ver o mesmo, mas no centro da lâmina, que é a parte, como dito, mais débil, mais deformável de uma barrera. Evidentemente, também a parte é a distância entre os postes. Aí o vemos, isto não é um poste, isto é um braço de sujeção, mas, estamos vendo, aqui está o poste, aqui o braço, como dito, vemos que o sistema se deforma muchísimo mais. Então, se diz, se no poste se deforma menos, é mais rígido, e no centro da lâmina se deforma mais, é mais deformável, bastaria fazer o ensaio no poste, que é o caso mais crítico. Pois não, os momentos que se produzem no cuello são muito superiores no centro da lâmina do poste. Portanto, o efeito de forças de compreensão e de tracção, sim, o mais crítico é o poste, mas, o efeito de momentos no cuello, o sitio mais crítico é o centro da lâmina. Porque, como vemos, o corpo é obrigado a fazer uma sacudida muito forte. O cuello se rompe quando um gira muito rápido. O cuello é muito débil. Pensar que a cabeça vai muito bem protegida por a capacete, por o casco, por o helmet, mas o cuello não vai protegido. Portanto, salvo que chegamos a um háns ou um mecanismo de proteção, que não existe, mas não temos esse problema. Bom, passemos a a seguinte. Bom, vale, senhores, vocês me han posto uma norma, um test, para avaliar o comportamento com o impacto do motociclista, aparentemente é muito bonito, muito visual, me convence, porque protege ao motociclista, são muitos parâmetros, muitos critérios, vale, mas você o colocou em uma barreira de segurança. Não pode colocar alguma barreira de segurança se não me garantiza que a barreira de segurança funciona também com os veículos de quatro ou mais ruedas, que é o que tem motivado a instalação dessa barreira. Portanto, quando se passam os testes com o maniquim, com o dummy, tem que depois passar os testes com os veículos de quatro ruedas. Aí o vemos. Este é um impacto contra um auto ligero, de 1.500 kg a 110 km a 20 grados, nível N2 de la norma europeia, e vemos que, uma vez que temos colocado o sistema de proteção de motociclista, temos que demonstrar o comportamento ante o veículo, porque vai ser distinto. Pode ser melhor, pode ser pior, ou pode não ser, como veremos em um caso posterior. E o mesmo com um veículo pesado. Fizemos aqui, o sistema de proteção, temos colocado uma barreira de segurança metálica e temos que tirar o bus para comprobar que o contiene e que o contiene nas condições que estabelece na normativa TV5.1, nível H2 da normativa europeia. Alta contenção. Estamos vendo como contiene o veículo. Portanto, isto demuestra também um pouco, contesta parcialmente a pergunta que me fez antes Marina, é a dizer, se coloca um SPM a uma barreira, temos que demonstrar que a barreira se comporta adequadamente com os veículos de quatro marrodas, porque a barreira se convierte em uma barreira distinta. A barreira A se convierte em uma barreira B. A mais SPM é igual a B, distinto de A. Matemática pura, não? Isto, por exemplo, a ordem circular, que é a regulação do Ministério de Fomento, agora se chama, com o último cambio o governo, o han chamado o Ministério de Transporte, Movilidade, Agenda Organa, pero o Ministério de Fomento, quando saiu a ordem circular, 35-2014 de España, é um país que é avançado muito na proteção de motociclistas, e por quê? Porque tem muitos motociclistas, porque na España e na Itália, no sul da Europa, a moto é um elemento de placer, de leisure, de divertimento, então, se utiliza muito a moto e há muitos problemas com as barreiras metálicas, com a moto, por isso se ha trabalhado tanto, porque havia problemas, o que eu disse antes, uma barreira de contenção A mais um SPM é uma barreira B que tem que passar outra vez ensaios com os veículos de quatro marroadas, isso que dizia muito a ordem circular a ordem circular, na España, na España, um não pode colocar um SPM em uma barreira e dizer, ah, eu fiz o meu cálculo, a ideia, e isso vai muito bem, não, tem que voltar a ensaiar. E por quê? Vamos ver um exemplo, o melhor na vida é ver um exemplo, aí vemos uma barreira, a esquerda a temos sem SPM, a esquerda a barreira com um SPM adicional, a mesma barreira, exatamente a mesma. Em primeiro caso, sem SPM, vemos que a barreira contiene perfectamente um BAS autocar 70 km por hora e 20 graus, vemos que contiene o nível H2 da normativa, está bem, e, a mais, a contiene bem, vemos que sale muito estabele o autocar. Então, nós vamos, e isto é um caso real, colocamos um sistema de proteção de motociclista na direita, que é sido ensaiado em outra barreira distinta, não esta, e vemos que passa, e tiramos o mesmo ensaio, TV5.1. Fijaos, que passou? A barreira não contiene, o veículo atraviesa, algo funcionou mal. Que quer dizer isto? Que, a vezes, adicionando um sistema de proteção de motociclistas pode ocorrer isto. Há um motivo por que se resolve, há um motivo técnico que se solucionou depois, mas, isto é uma demonstração de que, se cogemos uma barreira que funciona e lhe adicionamos um sistema de proteção de motociclistas que não é contestado, nesta barreira pode ocorrer o desastre que vemos à direita. O peor que pode ser uma barreira que é romperse e deixar passar o veículo. Neste caso, se alguém tiver uma curiosidade, é que o braço de sujeção producia um elemento cortante sobre a lámina, que é o que produz isso, por vários motivos. muito bem. Antônio, onde internacionalmente se faz essas instalações de proteção, de sistema de proteção para os motociclistas, para o pessoal aqui no Brasil também ter um pouco desse entendimento? Como? Não, 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 Muito bem, desculpa, Maria. Internacionalmente, na Europa, como se faz esses processos de instalações do sistema de proteção para os motociclistas? Ele segue essas normativas? Você tem alguns exemplos mais direcionados? Vamos a ver, é o que vamos a ver agora. Nós, até agora, nós vimos, nós vimos, nós temos problemas e nós vimos que existe uma normativa que nós explicamos antes, com ensaios, com maniquís, a escala real, uma normativa que nos permite evaluar o comportamento dos sistemas de proteção de motociclistas ante o impacto de motociclistas. Mas agora precisamos outra normativa, outra regulação que nos diga onde, que, quando, onde e como se devem instalar esses sistemas de proteção de motociclistas, uns guidelines, que é um pouco, creo, a pergunta que você diz, vale? Já sabemos como evaluar um sistema que cumple ou não cumple a norma, mas onde o instalo, como o instalo. Esa é um pouco a pergunta. Ok. Existem várias recomendaciones a nível internacional, hoje, para saber as recomendaciones de projetos para os SPM, que nos indicam os requisitos técnicos mínimos, os criterios de implementação e os criterios de disposição. de motociclistas de motociclistas que é um ministro de fomento na España, que vamos ver agora os criterios. Esta ordem circular diz que temos que colocar os sistemas, os criterios de implantação ou de projeto para os sistemas de proteção de motociclistas, são os que vemos aí. Ah, em estradas com velocidades superiores a 60 km por hora, devemos colocar em qualquer de as seguintes condições. Em as estradas com faixas de rolamento separado, quando o radio seja inferior a 750 m, ou em aquelas saías externas de pista. Mas vamos ver melhor, em vez de ver o escrito, vamos ver o dibujado. Primeiro caso, estradas com faixas de rolamento separado. O criterio da ordem circular desta regulación nos diz que temos que colocar a barreira com a proteção de motociclistas no lado exterior de as curvas quando o radio seja menor de 750 m exterior. E também nas salidas, nas alças de salida no lado exterior. Por tanto, no caso de as faixas de rolamento separadas está muito claro a geometria. Em as pistas simples de duplo sentido, ou seja, de vías de uma sola mão, temos, se temos uma largura de acostamento maior que 1,5 m colocamos radios exteriores de las curvas por debaixo de 250 m. Quando chegamos a uma curva de radio menos de 250 m, o exterior tem que proteger. E, se a largura de acostamento é menor de 1,5 m, o criterio é mais crítico, é 200 m, por debaixo de 200 m. E, em qualquer estrada, tanto simples como dupla, sempre que tenhamos uma redução de velocidade maior de 30 km por hora, temos que colocar a barrera com o sistema de proteção de motociclistas. Quer dizer isto, se combinam dois factores como criterio de instalación. Uno, como dizem, a mudança de trajetória, como dizem vocês, e, segundo, o cambio ou a mudança, o cambio ou redução de velocidade. E, quando se combinam as duas, obviamente, o critério é mais crítico ainda. Não sei, Marina, imagino que isto conteste um pouco a pergunta que hacías antes, não? Perfeito, sim, sim. E é o que eu ia reforçar exatamente agora para você também. Então, toda vez que a gente tem uma mudança de trajetória do sistema ou uma redução severa de velocidade ou até mesmo os dois juntos, o risco é muito maior de tombamento e, provavelmente, ali deve existir um sistema de proteção a ser instalado. Isso é o que temos a dia de hoje. Também devo dizer uma coisa e é que, a nível internacional e nacional em cada país, falta todavía muita investigação porque estes são criterios geométricos e de velocidade, mas, às vezes, os acidentes de motociclista se produzem fora destes criterios que temos de mudança de trajetória, de cambio de velocidade. Portanto, ainda acho que falta mais investigação para conhecer melhor os acidentes. Quanto mais investigamos e conhecemos melhor onde se produzem os acidentes de motociclista por saída de vía, melhor podemos estabelecer os criterios para protegerlos. Isso é importante. Outro criterio que também diz a ordem circular, eu não o he mencionado porque não se pode de dibujar é que em todas as secções de estrada onde há um incremento ou uma probabilidade ou uns dados de accidentalidade muito alta de motociclistas, então, se coloca em toda a vía. Sempre há um criterio. Portanto, para acabar, temos visto, primeiro, o problema dos motociclistas, temos visto, depois, que há uma normativa a nível internacional que, mediante testes normalizados, permite evaluar o comportamento, o desenvolvimento, o desempeño do sistema de proteção de motociclistas ante um impacto de motociclistas. Hemos visto, además, que estes testes eram muito costosos, muito caros, muito rigurosos, muito orientados a proteger a vida humana, sete parâmetros biomecânicos, muitos outros criterios de aceitação, e depois, temos visto, como utilizar estes sistemas, mediante os criterios de implementação que temos visto antes, uns criterios que são melhoráveis ou se poden aplicar outros independentemente. E quero, não quero perder a ocasião desta apresentação, de falar de dois tópicos, muito brevemente, na proteção dos motociclistas, dois tópicos, dois coisas que se pensam e que, a lo mejor, não são como se pensam. O primeiro tópico é que os postes de proteção de metal com sexão tubular ou cerrada são mais seguros para os motociclistas. Aí vemos uma figura, vemos este que parece muito malo, este poste é malíssimo, este é malo também, este é melhor e este é muito melhor. Bom, isso é um tópico e o vamos ver agora. E o segundo tópico é que as barreiras de concreto são amigáveis com os motociclistas. É a dizer, eu tenho uma barreira metálica, é muito, muito, muito perigosa, que é, ou pode ser, e uma barreira de concreto não é perigosa, é amigável. Isso vamos ver também que é um tópico. A barreira de concreto também precisa ser protegida com elementos adicionales e queremos que se comporte adecuadamente contra o impacto do motociclistas. O vemos muito rápido. Poste de exceção tubular. Veis este poste aqui? É um poste redondo de radio 200 milímetros, 20 centímetros. Portanto, é redondo, parece um poste muito amigável, não? Pois agora vamos a ver um ensaio, um teste com um manequim, segundo a norma que hemos visto antes, feito a 25 km por hora. Por que a 25? O laboratório de teste não quer romper o dummy porque vale muito dinheiro, muito caro, muito costoso. Então, quando não tem confiança com um sistema, começa a tirá-lo a velocidades inferiores até chegar aos 60, aos 70 km por hora. Em este caso, só tirou uma velocidade. Fizados. Test a 25 km por hora contra, veis aí, um poste absolutamente redondo, precioso, suave. Fizados, 25 km por hora. Nada, é como se se tira de cabeça contra o poste e já coge 25 km por hora. Pois, fijaros os resultados. A força de compresão vertebral, o cuello, a força de compresão do cuello, como se tivéssemos um peso encima da cabeça, da testa, 15.000 N. 15.000, quando o máximo são 4.000 N. É a dizer, quatro vezes mais compresão da que um cuello pode soportar. Bom, basta ver a imagem, e segundo, a força de cizalamento anterior ou posterior. Isto é como se nos dieran um golpe de caráter no cuello, se nos dan um golpe aqui, a FX. 4.000 N. Quando o limite máximo são 3.000 N. É a dizer, há dois parâmetros que han superado con creces os valores límites compatíveis com a vida humana. Portanto, um motociclista que tenha chocado 25 km de corona com este poste tan bonito, tan redondo, tan cerrado, tan tubular, pois, teria tenido esta consequência. Isso nos quita a teoría de que os postes redondos são melhores que os outros, em absoluto. E, por último, vamos a ver este tema também. Dizem, ah, as barreiras de concreto são amigáveis com os motociclistas porque, aparentemente, parecem mais suave e não têm postes metálicos. É certo. Mirar, fijaros, tanto o teste anterior como este teste não o ponen na apresentação, mas já digo, é cortesia de uma asociación internacional de motociclistas, a Asociación Mutua Motera. São testes que han estado pagados e levados a cabo por encargo de uma asociación ou federación de motociclistas. Não é um teste que tenha feito ninguém a nível particular, mas que o han feito os próprios motociclistas. Veamos o que passa quando chocamos contra uma barreira de concreto. A 60, aqui vamos para a polora, 60. O teste, test, 360, conforme a norma que vimos antes. Vemos, não? Muito bem. E vemos os resultados. Então, vemos, criterios de lesão na cabeça, na cabeça, o HIC, a aceleración dentro da cabeça. 1.500, casi 1.600 é o número que ha alcançado, quando o máximo era 1.000. Portanto, temos um 60% por encima do valor máximo que consideramos que é compatível com a vida. O golpe na cabeça, com o casco posto. A força de tensão vertebral, é a dizer, se nos estiraram o cuello para cima, para cima, para cima, 4.700 newtons, quando o máximo era 3.300. E, depois, a força de compresão vertebral, a que dizia antes, se nos aprieta com um peso na cabeça, há dado 6.300 newtons, quando o máximo é 4.000. É a dizer, há três parâmetros que estão por cima dos máximos aceitados por a norma por considerá-los incompatíveis com a segurança humana, com a saúde humana. Por tanto, vemos que é um tópico também que se tiramos contra, igual que se tiramos contra uma barreira metálica sem proteção um dummy, se o tiramos contra uma barreira de hormigão, também temos problemas, há três parâmetros que não são compatíveis com a vida. Portanto, tem que proteger umas e outras. Maravilha. Com isso, muito obrigado por sua atenção, espero não haver tomado muito tempo e não sei se há alguma outra pergunta ou alguma outra questão. Nós extrapolamos um pouquinho o nosso tempo, então eu vou ter que encerrar, mas foi um conteúdo maravilhoso, eu gostaria de agradecer sua atenção, Antônio, por compartilhar todo esse material com a gente, agradecer a todos os ouvintes que estão aqui com a gente hoje, nossa palestra abordou o tema Sistemas para Proteção de Motociclistas em Barreiras de Segurança. Caso vocês queiram mais informações, pode entrar em contato com a gente que a gente também pode estar orientando melhor. Agradeço, Antônio, muito obrigada, viu? Bom, muito obrigado a vocês, a vocês por oportunidade, porque foi um gosto compartilhar a palestra com vocês. Maravilha, até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto